Olá, pessoal! Bem-vindos de volta! O herói de que falaremos hoje é Freya, a Valkyria. Primeira habilidade, Salto de Fé. Freya salta para uma área designada, causando dano físico aos inimigos na área e os puxando para o centro. Freya pode consumir um acúmulo de Esfera Sagrada para aprimorar o Salto de Fé, o que aumenta o dano, estende a área de efeito e atordoa os alvos. Segunda habilidade, Combo Espiritual. Freya avança à frente e ganha um escudo, enquanto causa dano físico e lentidão aos inimigos. Essa habilidade pode ser usada até quatro vezes após um período, custando um acúmulo de Esfera Sagrada. Freya balança seu martelo na quarta vez, aumentando o dano e jogando os inimigos no ar. Ultimate, Ascendência de Valkyria. Freya acumula completamente a Esfera Sagrada e entra no estado da Valkyria, ganhando escudo e aumentando seu ataque físico. Seu ataque básico também ganha alcance e pode causar dano espalhado. Passiva, Puntato Espiritual. Depois de usar uma habilidade, Freya aumenta muito sua velocidade de ataque pelos próximos dois ataques básicos, acumulando até seis vezes. Freya ganha um acúmulo de Esfera Sagrada a cada dois ataques. Na fase de rotas, primeiro você usará o Salto de Fé para pular em direção ao alvo antes de liberar a Ascendência de Valkyria. Para terminar, combine o Combo Espiritual com Ataques Básicos para causar dano rápido. Ao lutar em equipe, inicie com a Ultimate Ascendência de Valkyria e pule para a briga com o Salto de Fé. Finalmente, use Combo Espiritual com Ataques Básicos para causar dano rápido. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir nosso herói em foco da Freya, a Valkyria. Até a próxima. Nos vemos na Terra do Amanhecer.